Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Mais uma vez, isso aqui é um conserto de um no-break, olha aí ó Tô aqui na frente de vocês, um no-break, mais um da marca APC O modelo tá ali ó Zoom BE600D-LM Pessoal, esse no-break aqui é muito antigo, é de 2009 pessoal Eu sei disso porque eu vi na placa de circuito impresso dos caras Rodrigo, talvez não seja, mas eu sei que é Esse no-break aqui é bem antigo E eu achei super interessante, olha aqui ó Tô já com o olho aberto E olha na frente de vocês, olha aqui a cara dele Backup Back UPS É S600 600 watts né E ele tem Battery Backup Mais Surge Protection Ou seja Aqui em cima, olha que interessante Ainda era aquela tomada do modo antigo né, do Brasil Olha aqui, vocês tão vendo E aqui embaixo ó Surge Protection Aqui é contra surto E aqui é contra surto Mais A Backup Ou melhor, a bateria de backup Ele é totalmente diferenciado Ele já veio com uma etiqueta aqui Já foi reparado por essa empresa Que eu não vou citar nome Mas foi tão bem reparado que ele tá quebrado E eu tenho aqui ó Pra vocês verem esse no-break como ele é ainda Olha o que ele tem Vou tentar mostrar pra vocês aqui ó Um cabo bem grosso E tem aqui assim ó O que que tá escrito ali ó Building Wiring Fold Ou seja A construção do cabeamento falha Falha na construção do cabeamento Ele vai acender um LED aqui pessoal Que tá bem ali Que tá aberto E Circuit Breaker Push Push to Reset Ou seja Quando ele entra Em curto e tal Ele tem aqui um fusível Que isso aqui vem pra fora E pra resetar é só apertar Pessoal O cara é completo Sem contar isso aqui Que a gente não usa mais Com tanta facilidade hoje em dia ó Modem Phone E fax Wall outlet Ou seja E data Porta de dados Isso aqui ó Não é mais como hoje em dia Esse cara era completo Isso aqui Foi um Perdão Puta no-break Que surgiu na época lá de 2009 Isso é pra vocês verem Que isso aqui ainda é uma relíquia E eu digo pra vocês que é Ah mas Rodrigo Ele não tem mais A tomada que a gente utiliza hoje Dana-se Porque isso aqui Basta Cabear aqui por dentro E soltar aqui uma régua Que vai tá feito Pessoal É um backup Um no-break Vamos dizer assim E essa marca Ela já foi muito melhor Vocês estão vendo aí Hoje em dia Ela tem uma Ela ainda é boa Mas eu digo Nessa época aqui Isso aqui era top Tá E ó Tá aqui Vou tirar Vou tirar A carcaça Tirei Uma carcaça E olha que interessante Olha que tinha antigamente Pra vocês verem Tá aqui o buraco Aonde a bateria Vem Ou seja Antes não precisávamos Abrir o no-break Pra tirar a bateria Bastaria abrir uma tampa Pessoal Uma tampa Simples como essa Mas hoje em dia Não é assim Ah mas Rodrigo Eu tenho um no-break assim Isso é raro Bom Eu falo o seguinte Pra resumir o vídeo Essa bateria aqui Tá com defeito Tá E só pra vocês terem ideia Vou pegar aqui o multímetro E vou botar pra medir A tensão que tem na bateria Ó Tá lá 6,90 volts Isso não presta pra nada Rodrigo falta carga Isso aqui talvez nem pegue Nunca mais carga Isso aqui ó Tá leve como uma pluma Tá ruim Beleza Vamos utilizar uma nova Eu tenho aqui uma nova Que eu utilizo pro meu inversor Uma da Moura Isso é verdade Só Deus sabe Não tá 100% carregada Mas ela tem aqui quanto Ó Aí ó 13 volts Acende a luz lá né 13 volts Essa aqui tá boa É a que a gente vai utilizar aqui no no-break Tá Vou tirar essa capa E ó Quero mostrar pra vocês Rodrigo Mas qual era o defeito desse cara aí Olha como tudo era antigamente Ó pessoal Olha aqui o encaixe do transformador Ó Ó Liso ó Olha isso aí Todo pintado Todo pintado As lâminas De preto Olha aqui ó Um anel de ferrite Contra EMI SR Não SR Na rede Ó Isso aqui é um ferrite Verde Tem outro Aqui pra baixo Pessoal Olha essa placa Isso aqui pessoal A diretora Não sei se ela consegue pegar Vou acender mais uma luz aqui ó Pessoal Ela tem até PTC aqui ó Dá aquele zoom lá diretora PTC pessoal Ali Vai lá mais Olha isso aí Pessoal PTC Pra entrada de dados Ali ó Pessoal Olha o dissipador de calor Olha como vem ligado O transistor MOSFET Ele ali embaixo ó Tem Uma haste plástica Pra que não corra o risco De encostar um terminal Com o outro Pessoal Muita proteção Olha Fusível ali ó Olha o fusível Em modo cônico Aqui ó Vocês estão vendo Tem varistor Pessoal Tem CI O microcontrolador Do transformador E eu digo pra vocês Rodrigo mas qual é o problema Desse cara Bom O usuário afirmou Que Esse Esse no break Estava funcionando A parte de surge protection Mas nenhuma parte Aqui de bateria backup Então beleza A gente descobriu Que esse no break Mesmo É Só ligando esse cara Sem ligar aqui no botão Ele funciona A parte de cima De surge protection Ou seja Ele já ativa A parte de proteção Contra surtos De tensão Mas a parte de baixo Claro que não Sendo assim A gente fez o seguinte A gente substituiu Essa peça aqui pessoal Que eu vou pegar Pra vocês aqui ó O push button Ali Lá dentro ó Aquele cara lá Vai mais dentro Ó Pessoal Justamente esse cara aqui ó Substituímos esse cara Que tava quebrado Tá aqui ó O quebrado Deixa eu tentar pegar pra vocês Tá aqui ó Tá aqui ó Quebrado Ele não Entrou em curto Mas ele quebrou Entre o terminal Aberto E fechado Ou seja Ele não fechou curto Ele simplesmente quebrou Tá ali Substituímos esse cara Bem ali Tá vendo pessoal Bem ali ó Esse cara aí Ele é o responsável Por bem Além dele Teve uma outra coisa Que eu fiz Ó Tá vendo ali ó Olha o bico dele Vamos ter que cortar E pessoal Vocês observam Porque Eu não fiz a melhor Solda do mundo Mas ó Eu fiz ali Toda uma soldadura De tudo que tinha PTH aqui na placa Não é a melhor Solda do mundo Tá Nem tem a melhor Lua do mundo Mas ó Eu fiz Resoldar tudo Tudo ali E resultado Moral Final Ó Tô aqui Pessoal O seguinte Depois disso aqui Juntando com O botão Que tá lá O nobreak Passou a funcionar Normalmente Vocês querem ver Então Vou montar o nobreak Pra vocês Só que eu vou montar Ó Montar ó Com a bateria nova já Essa aqui é descartável Essa aqui Um dia também vai ser Mas vou montar Montar com a Mora Tá E já volto Depois dele montado Beleza Pessoal Então aí Tá montado O nobreak E eu fico muito feliz Esse nobreak Aqui pra mim Cara É de 2009 Mas é muito melhor Que outras peças aí Você vira a paca eletrônica Aí Tá aí ó Ponta de prova aqui Ponta de prova cá E ó No multímetro gráfico Olha a forma de onda Quando tá ligado na tomada É senoidal pessoal É isso mesmo 60 hertz Olha aí E Tá aqui ó Pra comprovar 130 volts E tá justamente Na parte o que? De battery backup Bateria de backup Mais Proteção contra surto Ok? Ah Essa parte de baixo Ela Não precisa daquela Da bateria E quando a gente Vai aqui ó E desconecta A energia Ó Desconectei E olha agora Ele tá reclamando Fica vendo Tá o LED verde aqui Tá a ponta de prova ainda Ele vai reclamar de novo ó Mas continua aqui ó Tem 113 volts Alternados Mais Uma onda Quadrada Pessoal Que forma quase A senoidal Veja vocês Ó Olha lá Tá vendo ó Ainda assim A gente tem A frequência Quase ideal 60 hertz Tá vendo Pessoal Pessoal Isso é muito interessante Ok Isso é muito interessante Porque estão aqui as pontas de prova Tem aqui o No Break Tá marca APC E o que eu posso falar Pra você é o seguinte Quanto mais velho Melhor Ah Rodrigo Essa tomada Não é do meu tempo Lá nos Estados Unidos Continua sendo Mas ainda assim Aqui no Brasil Ó Olha ele reclamando Continua valendo E tá aí ó Pessoal Muito bacana Problema do No Break Backup UPS ES600 Botão De energia Quebrado E solda fria Então é isso Vamos seguir por aqui Fiquem com Deus Um abraço E tchau Audio Jungle Audio Jungle